Então o plano é cair naquela casa lá, pegar o carro do Roxy League e aprimorar ele. Tem que ficar com ele até o final da partida. Não, quando é live eu não gosto de falar não, eu gosto de uma coisa mais natural. É, tem que cair aqui, rapaziada, quer ver? Nessa casa aqui, ó. Mas acho que tem roda lá, se eu não me engano, naquela garagem que fica o carro. Aí, ó, tá vendo? Coloca o pneu, pô, já colocou. Pronto. Nossa, achei que aqui na roda ia ficar vermelho, porque era vermelho, mas não ficou não. Que bosta. Calma, vamos pegar o loot aqui, ó. Vou pegar... Ó, tem dois tanques aqui já, toma. Peguei dois tanques. João Henrique. É o John Dickies, não? Deixa eu dar uma abastecida aqui, dar uma mijadinha no carro. Ó, 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 ó. Noventa... É cem por cento. Tem dois galões, gente, precisa pegar galão, mas não. Só tem que pegar... Só tem que farmar materiais agora. Materiais pra tentar fazer o negócio do Lost Leagues. Calma aí. Calma, tô tentando sair. Não, não! Não! Quê? Por que que ela sumiu? Como que você ataca essa bola? É um emote? Ah, então tá tranquilo. Achei que a gente ia ter que levar a bola, velho. Que susto. Tô, tô com dois galão. É, deixa eu abastecer aqui e aproveitar que você parou. É, pode ser aqui. Pronto, enchi o tanque. Tá. Só pegar isso aqui. É, rapaziada. Abasteci ela aí, filho. Você quer que eu pegue outro carro? Não vai dar tempo de fazer muito grande, não, velho. Tá. Assim. Tá, pega o carro. Deixa eu pegar o carro agora. Não sei. Nunca aconteceu isso comigo, não. Sem querer. Tá. Calma. Esse carro é difícil de dar ré com ele, mano. Nossa, velho. Tá, pronto. Pronto, ó. Coloquei o carro aqui no lugar certo. Deixa eu colocar aqui de volta. Tem. É, deixa o carro parado aqui. Aí o Marcos vai jogar, vai ficar jogando a bola no meio. A gente vai ficar aqui, ó. Esperando alguém notar a gente. Não. Ah, não. Quem fez isso? Não. Ah, não, velho. 130. Toma. Toma. Precisa deixar de ser besta. Tô fazendo missão aqui sem saber, velho. Tem cara vindo da tempestade, gente. Joga a bola. Fica jogando a bola aí. Marcos, joga a bola aqui no meio. Volta. Ela estoura, velho. Ela estoura. Ela estourou já. Não, 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 não. Deixa eu jogar um kit. Deixa eu jogar um kit. Deixa eu jogar um kit. Não. Salva a Lamborghini, gente. Pode deixar eu morrer. É, o desafio do estádio não funcionou. Mas pelo menos a gente vai manter a Lamborghini vindo. Funcionou, mas pelo menos a gente vai manter a Lamborghini vindo. Não. Não. Perdemos. Perdemos. A paz.